Oi meus amores, tudo bem? Eu estou aqui com o guarda-chuva, gente, porque aqui tá chovendo, já molhou até a câmera Mas eu vou mostrar aqui a chuva pra vocês, peraí Olha, detalhe, eu estou na chuva e os cachorros também veem tudo, gente, olha ali o Todd Todd, você tá bebendo essa água, Todd, ô meu filho do céu Ó, até o Shani, gente, o Shani ama a chuva Eu acho que é o único gato que existe que gosta de chuva, o Shani toma banho na chuva, agora eu vou mostrar pra vocês Gente, choveu bastante, começou a chover aqui em casa, era ontem 9 horas da noite Olha como está o clima, e o clima está carregado, eu não sei se vai chover mais, mas tá bem carregado o clima E a chuva afinou agora, ainda como vocês podem ver, ó, tá bem fininha a chuva, mas dá pra molhar, gente Eu estou aqui com o guarda-chuva, mas já me molhei, porque eu tenho que pegar cachorro, porque o Todd não sai de perto O Todd e o Shani, ó, o Shani tá lá Olha, ele não tá nem aí pra chuva, gente, aonde a gente tiver pode tá chovendo, pode tá pegando fogo Porque ele tá rente no batente, ele é lindo, né? E o Todd também da mesma forma Olha aí como tá tudo verdinho, gente, eu fico muito feliz quando chove O meu medo é só da água vir aqui perto de casa, né? Como eu vou mostrar agora pra vocês, eu vou mostrar os dois extremos Porque a minha casa, gente, olha, a minha casa fica aqui E ali onde tá aquela mata verde, todo rio passa ali, ó A casa aqui, o terreno aqui é rodeado por esse rio E quando chove muito, a gente sempre tem aquele medinho, né? Vou mostrar aqui pra vocês, tá muita lama, gente Muita lama mesmo Porque choveu forte Mas as minhas plantas estão felizes Olha aí a situação, gente Eu estou com essa botina que não molha os pés Deixa eu mostrar aqui agora o tanto d'água Gente, foi mais de 120 milímetros de água Vocês estão vendo aí que tá cheio na tampa Vou balançar ali pra vocês verem, ó Viu como tá cheinho? Então tudo isso choveu essa noite E agora cedo também, né? Porque agora de manhã também a chuva tava forte Agora que ela deu essa afinada Olha a situação que tá E tudo cheio d'água, gente Olha aqui, ainda tá chovendo Que já até molhou a lente da câmera Mas olha lá onde é que o rio chegou Olha, tá com essa chuvinha fina, pessoal Eu vou tentar não me movimentar muito Olha lá aquele pássaro, gente Que coisa mais linda Vocês estão vendo ele ali no arame? Eu vou chegar pertinho dele Vamos ver se foca Ele não focou porque tá focando lá dentro da água Mas olha lá aonde que a água veio, gente Tá vendo aqui a cerca, ó Ali a cerca que o Edmilson fez A água tá pertinho da cerca, gente Olha que água forte Tá vendo os paus ali, ó Todos cobertos com água Eu já filmei aqui uma vez É o Maisutode tomando banho nesse rio Não sei se vocês chegaram a ver E aí a gente filmou tudo ali embaixo E eu tô aqui, tá chovendo, gente Os cachorros estão todos aqui comigo O pássaro tá lá também tomando banho Olha na chuva Olha lá, não consigo focar ele Olha lá ele banhando, se coçando Olha lá o tanto d'água Gente, é muita água A gente fica com medo Porque aqui a chacra, como eu falei Ela é rodeada por esse rio E foi muita água, gente Foi aproximadamente 100 milímetros de água E ainda chove Parou de chover agora Eu não vim antes Porque tava relampeando E aí a gente tem um certo medo Porque quando eu venho, ó Até o Shani Cadê o Shani? Aqui, Shani Olha ali Vocês tão vendo lá ele se escondendo E aqui o Todd, ó Vai feder cachorro molhado, Todd Porque tá todo mundo na chuva Olha lá o Bob O Bob tá lá na frente Porque ele achou que a gente ia passear Olha lá ele se coçando Então todo mundo vem Eu não posso vir com a chuva forte Porque esses cachorros Vêm tudo atrás de mim Gente, olha Mais uma vez mostrando aí pra vocês A correnteza Passando lá no meio das árvores A água fica suja Como vocês podem ver E ali Ela tá ali no meio das árvores Gente É muita água Meu Deus do céu Mas a gente tá aqui agradecendo a Deus Porque quando enche assim, ó Demora secar E aí os peixes E aí os peixes agradecem, né As plantações Tudo Porque a terra fica muito molhada Eu mostrei mais cedo no Instagram Pessoal Se você me acompanha no Instagram Veja lá que eu mostrei Me segue no Instagram Que sempre eu posto as coisas primeiro lá Olha lá, gente Ali tá na copa das árvores Olha Tudo inundado Tudo inundado Olha Tá vendo lá onde que tá o tronco daquela árvore, ó Ali tudo é água Mas é agradecer a Deus, né Eu fico muito feliz E pra vocês verem, ó Como tá perto aqui da minha casa Aqui tem que subir esse morrinho aqui Pra água chegar E a minha casa fica logo aqui no alto, ó Olha lá a minha casa Ó Tá vendo? E aqui tá os cachorros Vamos pra dentro Que vai tá todo mundo molhado Mas parece que o sol tá saindo, gente Mas ainda continua chuviscando, ó Mas parece que ele vai sair Agora eu vou ali naquela parte de baixo Pra mostrar pra vocês Como é Como o rio chegou perto aqui Ali da casinha das galinhas Ali do quintal, né Vou mostrar lá pra vocês verem Pessoal, eu estou aqui, ó Aqui tá a mureta Vocês lembram da mureta que nós fizemos? Que nem terminamos ainda Agora eu vou mostrar aqui Aonde a água já está, ó Olha ali como está perto Aqui tem um morrinho, sabe? Ó Tá vendo? Aqui a minha mureta, ó É benção de Deus quando isso acontece, gente Eu considero como benção Por quê? Porque é muita água Olha lá Vocês estão vendo lá as árvores todas inundadas? Aqui eu estou mostrando aqui do fundo de casa Então é muita água Lá onde é que o Todd já está, gente Todd, o que você está fazendo aí? Passa pra cá agora Ligeiro, cara Sai daí Olha, gente A água está muito forte, viu, gente? A chuva engrossou novamente Olha Chovendo novamente Tá branco assim, gente Isso aqui é só chuva, ó Vocês estão vendo? Mas graças a Deus Muita chuva Olha que lindo Eu achei que ia sair o sol Mas não saiu E a goteira aqui da casa, ó Torna a pingar novamente Mas está um clima maravilhoso Ai, eu estou amando Meu Deus do céu E está ventando bastante Como vocês podem ver lá nas árvores, ó Está um ventinho bem gostoso Um ventinho frio Mas agora eu quero mostrar algo lindo Que eu recebi de um fã De um seguidor E eu vou mostrar pra vocês Esse presente maravilhoso que eu recebi Gente, olha Olha aqui, franador No tamanho dessa caixa, gente Grandona E foi essa empresa aqui que me mandou Na verdade é um site www.feitoamão.com Até a escrita ali, gente É feito a mão Eu achei bem interessante Deixa eu abrir aqui pra vocês Olha aí Olha que lindo Tá aqui, pessoal Ele tem um canal no YouTube Olha aqui Artesanato e escultura de papel Eu vou deixar o link aqui no box De informação Eles me mandaram uma cartinha linda, gente Para a Fran Estes mimos Que ensinamos a fazer os vídeos No nosso canal Feitoamão.com Esperamos que goste E vá lá nos visitar Com carinho Márcia e Marcelo Ou seja, gente Todos esses modelos aqui Que eles me mandaram Eles já ensinaram no canal deles Olha que lindo Gente, detalhe É tudo de papel Tudo Olha aí, gente Meu Deus Eu tô pasma Gente, tudo de papel É bem maneirinho Tá, pessoal? Olha Quanta delicadeza, gente Olha que o acabamento disso Ó É um tucano perfeito, gente Vai ficar lindo Deus Como é que a pessoa Tem tanta criatividade, né? Gente E é feito de papel mesmo Deixa eu colocar aqui Deixa eu mostrar esses outros Aqui eu tenho uma girafinha Que também é pra você colocar Acredito Em cima da mesa de enfeite Olha que gracinha, gente Também todinha feita de papel Lá no site deles Lá no YouTube, gente Eles ensinam como fazer Olha essa galinha Gente Todinha também no papel Tô mostrando bem de pertinho Pra vocês verem os detalhes Olha lá Eu amei tudo A Márcia e o Marcelo Estão de parabéns O canal feito à mão Vão lá visitar eles Pra vocês verem Que lindo Eles ensinam a gente Trabalhar com papel Eu fiquei encantada Com a obra de arte Gente, eles estão de parabéns Mas é isso, pessoal Olha, eu conversando aqui com vocês A chuva até deu uma cessada Mas tá ventando ainda bastante Tá E tá assim um clima friozinho Tá uma delícia, gente Eu já agradeço vocês de coração Quero avisar pra vocês Que eu tô me preparando Pro tour do milhão Vou aí ver vocês Peço oração pra vocês Pra vocês me ajudarem em oração Pra que a gente consiga patrocínios Porque é longe, gente Aqui do Tocantins Pra onde vocês estão É muito longe Na verdade, o Tocantins Que é longe, né, pessoal? Gente, mas muito obrigado Ficam todos na paz Que Deus abençoe vocês Um cheiro Obrigado